que vem de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la. E quem perde sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem o recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos doze discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Do início da profecia de Isaías, nós temos este trecho muito sério. Trecho que critica, naquele tempo, a religião das pessoas ou uma religiosidade vazia. Fazer atos religiosos sem viver aquilo que se faz. O primeiro Isaías é aquele que prega antes do exílio da Babilônia. Ele adverte, ele explica ao povo. Ele chama a atenção e chama o povo ao louvor verdadeiro. A um louvor que não vem de obras opulentas, exteriores, de sacrifício, mas da verdade, de uma vida reta. Ele diz, deixai de fazer o mal. Tirai a maldade das vossas ações da minha frente. Aprendei a fazer o bem, procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Nada a menos do que o bom senso. Fazer o bem, proteger aqueles que nada têm, os mais frágeis, os menores. Que o Senhor nos ajude a compreender que Ele deseja que vivamos aquilo que é parte do que somos. Ser bons, ser justos, fazer o bem, promover a justiça, ajudar quem precisa, é parte da nossa natureza, da vocação a qual Deus nos chama, daquilo que está impresso dentro de nós. Recebemos do Senhor tudo, somos chamados também a dar. É preciso tomarmos bastante cuidado com a nossa religiosidade, se ela nos afasta de Deus. Aquilo que vivemos no culto, é a Eucaristia que celebramos, ela deve ser vivida também lá fora, também na nossa prática, nas nossas palavras, nas nossas ações e decisões. E isso sim, é muito sério. Que o Senhor nos ajude a todos. Ninguém é perfeito, mas todos necessitamos da graça de Deus. Todos precisamos mudar, sim, pela graça e pela ação do Espírito. Hoje, Jesus, também neste texto, fala-nos de modo muito sério, no Evangelho de São Mateus, sobre a radicalidade do seguimento de Jesus. Sobre a consequência das opções que se tem. Nós buscamos o Senhor, buscamos fazer a sua vontade. De certo modo, perdemos a vida deste mundo com os seus prazeres, com os benefícios que se tem nela. A vida que é baseada no prazer, no prestígio, no poder, no ter, não é essa que dá sentido às nossas vidas. No tempo de Jesus, no tempo de Mateus, quando ele escreve a sua comunidade, relembrando as palavras de Jesus, Ele foi um dos seguidores de Jesus, ele lembra, olha, essa divisão toda que está acontecendo no nosso meio, ela acontece justamente porque aqueles que seguem o Senhor, eles têm uma posição específica mediante tudo na vida. Não significa que hoje podemos justificar, nos separarmos dos outros. Não, mas justifica-se somos pelos outros, rejeitados, perseguidos, se sofremos em nome do Evangelho, em nome da verdade. O cristão sempre ama, sempre perdoa, mas por pregar o perdão, por pregar o amor, por pregar a solidariedade, por denunciar a injustiça, ele sofre. Que o Senhor nos ajude, estejamos inteiros diante dele, que ele perdoe os nossos pecados, que ele conduza os nossos corações. Amém.